Olá pessoal, o pré-marketing da Atomi chega ao Brasil. Os números da empresa sul-coreana Atomi são assustadores. A empresa faturou 1.3 bilhão de dólar somente no ano de 2019. É a primeira vez no multinível que testemunharemos uma empresa com produtos de valores tão acessíveis. Espera-se que uma pasta de dente da empresa, do mais alto padrão, custe apenas R$ 7. Um dermocosmético que de longe supera as marcas nacionais, custe em torno de R$ 40. Como se não bastasse, o plano de carreira da empresa possui apenas dois bônus. Um que paga por ciclos diários. E outro é simplesmente o sonho de qualquer empreendedor do multinível. Que de fato, é ganhar uma generosa participação de lucro no faturamento da empresa. E é exatamente isso que ela faz no segundo bônus. A Atomi distribui igualmente para todos os níveis uma generosa participação. E isso tem sido motivo do sucesso da empresa em sua expansão internacional. E é esperado um sucesso ainda maior no Brasil. Para quem ainda não entendeu a força do bônus participação de lucro da Atomi. Vamos usar de exemplo a sua rival em relação a esse bônus. Na Emway, os líderes de elite esperam o ano inteiro para ganhar uma generosa participação de lucro. R$ 200 mil, R$ 500 mil, R$ 1 milhão de dólar por ano somente uma vez. E assim eles aguardam o ano inteiro para colocar a mão nesse cheque. Já na inovadora Atomi, ela distribui esse mesmo bônus que é pago quinzenalmente. A empresa rapidamente percebeu que o que retém as pessoas no multinível é a base ganhando dinheiro e ganhando dinheiro rápido, com velocidade. E decidiu dividir o valor da maior fatia do seu faturamento com os líderes da base. Também há destaque na Atomi, o fato da ativação mensal não ser obrigatória mensalmente. Basta comprar um único produto por ano e o consultor já está ativo. Essa sensação de liberdade trouxe ainda mais desejo e fôlego para a empresa que atraiu pessoas do mundo inteiro. Estamos falando de um plano de compensação que paga muito para a base e para os grandes líderes. De produtos realmente de altíssima qualidade e preço justo e liberdade genuína para o empreendedor. O líder Bruno Alves, que tem mais de 12 anos de experiência no mercado e foi top cheque por várias empresas que passou, nos contou que nunca viu nada igual em toda a sua vida. E hoje, com mais de 3 mil pessoas cadastradas em sua organização, ele se coloca à disposição para ajudar quem quer que esteja disposto a desenvolver ou conhecer o negócio, com uma estratégia de posicionamento e alavancagem de resultados. Bruno ainda contou que na Atomi a obrigação de ajudar os seus diretos é latente, pois só é possível cadastrar dois diretos, o que força a liderança a realmente ajudar os próximos que virão. Estamos diante de um grande momentum da nova empresa Sensação do Marketing Multinível Mundial. Se você se interessou, não perca tempo, fale com o Bruno agora e garanta a sua posição. O link está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Em breve a gente vai voltar com mais notícias do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!